Aniversário, é, tudo de bom, pras duas equipes que tão igual, né? E vou falar, vamos que vamos, meu parceiro Galvão! Opa! Está valendo aqui no Vicente Matias! Autoriza e a bola rola! Já está rolando as emoções, é do grande confronto! São exatamente 16 horas mais 10 minutinhos, é embaixo, é um grande, é aqui da capital do Abacaxi! Por aqui essa bola acabou sendo desviada pela linha de lado, lançou, olha lá! Sensacional Wesley! Chegou batendo, essa bola vai escorregando pela linha de lado, o lateral está confirmado! O Johnny da Serra faz o toque, Erasmo Carlos, pisa na bola, olhou, arredondou com o Heilan, Heilan domina, guarda-meta da equipe da Lagoinha, joga com os pés, trabalha com o Johnny, Johnny lá da Lagoa da Serra, faz o tapinha na bola ali, é ele! Chegava junto por ali, o Johnny, Johnny segundo, a bola pela linha de lado, o lateral está confirmado! Meu parceiro Magrão! Passado! Arrebentou! Segue rolando! Tem bolão escorregando, tem show acontecendo, tem bola curta! Erasmo que vem é Felipe, vem pra buscar! Erasmo dá um tapa de primeira por ali, essa bola caiu! Pela ponta esquerda! Chegou junto, Babito Maranhão! E na sequência o Fabinho recupera, chega o Mauro, era dar um tapinha nela pro time da Lagoa, é o Lucas! Olha lá a projeção, era com a equipe do Arsenal, tentou sair da marcação, povo perde e ganha, recupera a posse de bola por ali, André, nem perde e ganha, tem deixadinho! Olha lá o toque, tramara, olha o Fernando, chegou junto por ali! Babito Maranhão, essa bola saiu pela linha de lado, o lateral! Está confirmado? Diga lá, meu parceiro Magrão! Olha o Sione, faz o corte de cabeça por ali, recuperação, fica com o Johnny, olha o Johnny, a fera, conhecido aí como Gavião, recupera a posse, bota no chão, tenta sair da marcação, atranco-se e barranco, olhou, calibrou, tentou o levantamento, essa bola vai passando tudo, a extensão da grande área, e caprichosamente, ela sai pela linha de lado, é lateral, que pela entrega, Babito Maranhão domina, tenta sair jogando, por ali ouve falta, quando tentava o Domi no camisão da Snegeba, já fez ali a entrega, ou seja, o Apo mandou voltar, é galera, ali um pouquinho mais atrás, ali, um metro mais ou menos, o Apo foi exigente, falou o seguinte, volta, cobra do local correto, por ali o Babito Maranhão, me parece que sentiu, mas já ali buscando ali, fortalecendo a musculatura, preocupado com a perninha esquerda, já está autorizado, para poder fazer ali a entrega, tem bolão escorregando, quem sobe? Erasmo Carlos, é de cabeça, fez a entrega, chegou por ali o menino sávio, tapando a bola para Lucas, ele que vem ali da intermediária da Lagoa do Ouro, Lagoa do Ouro, que é Eugênio Barros Maranhão, portanto se trata de um garoto aí, que vem de outro município, eu opero na posse de bola por ali, com o Johnny, mais uma vez o Gabi, é dar um tapa nela, o domínio por ali do Pedro Vito, o Vito faz a abertura, traz aqui o Fernanda, parou em cima da divisória, chegou e chuta, boa marcação, e na arrancada ele foi, ele foi sem dúvida alguma, obstruído, o ato paralisou e marcou, é a bola rolando é show hein galera, é a melhor desenvoltura, é o melhor futebol sem dúvida, nas quatro linhas, é o camisa 20 se trata de Leandro, Leandrão, camisa número 20 do Arsenal, olha o Lucas, pesa na bola, deixa um pouquinho mais atrás, a deixadinha por ali, curta, ele olha, ele procura, deu bobeira, recupera a posse de bola, por ali o time da Lagoinha, no campo de ataque, já olhou, fez a entrega, olha o toque, deixadinha, babito, dá um tapa nela, recupera a posse, Erasmo Calo, bota no chão, deixou com seu terceiro, zagueiro central, Edione, Edione dá um tapa nela, chegou junto por ali, a marcação, essa bola, caprichosamente, escapou, o lateral tá confirmado, quem vem é o Gabriel, o Gabiretti, já olhou e fez a entrega, entrega certinha, o tapinha na bola com o Zumba, abertura lá pelo setor direito, pode pintar o cruzamento, vem pra explosão, recupera mais uma vez, ele, Sione, o toque por ali, ele olha, ele erga a cabeça, tenta partir, lá pelo lado esquerdo, Alan, o Alan, dá um tapa, ele que também vem lá de Tumtumaranhão, lá do Belém, barrigu das areias, aí, ela ganhou altitude, foi pela linha de fundo, em tiro de merda, por ali o Leandro, recupera Felipe, bola tocada, negueba, estica a perna, faz o corte, ela saiu pela linha de lado, a lateral, gente, a gente vai abraçando a presença do público, dessa galera top, diferenciada, era de Baixão Grande, que se liga, que curte de verdade as emoções, de mais uma edição, era da Copa Baixão Grande, segunda edição, sobre os cuidados, o comando, de Damião Leite, Vanda Elso, Renan, e a população daqui, sem dúvida alguma, acompanhando, incentivando, show pra caramba, tem bolão, tem show, tem Lucas, com ela dominada, faz a abertura sensacional, lá pelo lado esquerdo, tenta partir, com ela dominada, vai procurando, de cabeceira, meteu por dentro, pinta o corte, com Erasmo Carlos, ele chegou junto, por ali, e houve a recuperação, tem, sem dúvida alguma, o domínio, olha lá, o Aparo, tem mais moradores, com mais experiência, de Baixão Grande, nos contemplando, com sua presença ilustre, tem bolão escorregando, tem show, olha o André, por ali ele conseguiu, o tiro esquinado, que pertence aí, a equipe, é do Arsenal, o Arsenal que precisa, é de pontuar, pra poder carimbar o passaporte, vem bola na área, e vem com o Leandro, o Camisa 20, Correu levantou, bola saindo da área, chegou junto, a boa marcação, por ali, essa bola foi desviada, vai acontecendo, tá sendo sinalizado, por ali, o lateral, que pertence, a equipe, da Lagoinha, meu passinho, moções, olha lá, o Gabireiro, tentou a invenção, por aí, entrega por ali, pela ponta direita, o cruzamento, olha o toque, Babito, Maranhão dominou, e tirou da zona de perigo, essa bola vem quicando, escapando, um pela linha de larga lateral, dos 10 minutos, minuto re, segue rolando, tá valendo, tem bolão escorregando, tem show acontecendo, tem Gabireiro com ela dominada, deixou o Leandro de onde, de onde dá certo, deu bobeira, o Lucas roubou essa bola, mas na hora de fazer a arrancada, ela acabou escorregando do comando, a recuperação do time da Lagoinha, ele domina o Gabireiro, Pedro Vitor, deixou o balão, ele com o guarda meta, Reylan, Reylan domina com a perna direita, já dá um tapinha na esquerda, arrumou pro Johnny, é Johnny da Serra, Gabireiro, meteu bola ali, lá pro lado direito, é projeção, pode pintar um bolão, com ele, com o Zumba, olhou pro cruzamento, parou, prendeu, trouxe ali um pouquinho pra meia, meia direita, faz a entrega, lançamento em profundidade, e no toco, o Fernando não conseguiu dominar, tentou sair, por ali era ele, tentava sair da marcação, por ali o Fabiano, essa bola foi interceptada, jogada por ali, foi pela linha, de lado, o lateral tá com aqui, mas tem um arsenal bem arrumadinho, no setor defensivo também, e por ali o Amarano, escantei, pra ele, autorizado, o Corão levantou, sobe por ali, o garotinho Mauro, de cabeça, olha lá, pra pregar o pombo, no toque, Felipe, nas mãos do é, domina o jovem goleiro, era da equipe do Arsenal, jogando essa bola, pro campo de ataque, quem sobe na divisória, Felipe, ou seja, Fernando deu bobeiro, olha o toque, Leandrão tentou sair, foi pro chão, é falda, e vai pintar, o primeiro amarelo do jogo, vai pintar, o primeiro amarelinho do jogo, vamos ver pra quem, opa, pro Fernando, foi premiado, aí o Fernandão, o show vai acontecendo, e você vai se ligando, ele que traz o número 5, na linda camiseta azul, é galera, o azul que traz dois tons, né galera, magrão, uma fata que pode oferecer perigo, sobre o gol do Reilão, é isso aí, meu irmão, falta perigosa, o juiz em cima do lance, marca falta, e amarela, né, o lateral, da lagoinha número 5, vem, bola em direção, o gol do guarda-meta, Reilão, alô você, torcedor amigo, que vai se ligando, nas melhores emoções, tem negueba, preparado, jovem atleta, camisa 10, posicionado, autorizado, pé direito, disparou, ela ganhou altitude, e segue legal, tem bolão escorregando, olha o Lucas, dominou pra bola, disparou pra fora, ele tentou surpreender, essa bola ganhou altitude, de novo, eles tão, o cara trazendo ali o Alan, o Alan, dá um tapa nela, faz grande abertura, pra partir com o Lucas, lá pelo setor esquerdo, é lá pela canhotinha, é lá na canhotinha, é lá na canhotinha, olha o toque, chegou junto, a marcação, recuperando, e trabalhando com o Gabi Redes, jovem atleta, ela dá um tapa nela, manda pro campo de ataque, alciona isso, descorou de cabeça, o Vitor, Pedro Vitor, dá um tapinha nela, faz abertura pro corredor esquerdo, é com o Fernando, o Fernando tenta partir, carregando, centrar, carregando pra meia, a abertura no corredor esquerdo, ele pisa na bola, na canhotinha, e no toque, ela foi tocada, pela linha de lado lateral, de explicado, para as semifinais, baixão da Lagoa, o baixão da Lagoa, que se tiver essa oportunidade, ele de correr atrás, vai correr atrás, tem que fazer, me parece, uns quatro gols, três, quatro gols, se eu não estiver enganado, precisa de um resultado, um placar, um tanto quanto, quase elástico, e no toque, por ali, essa bola vai escapando, pela linha de lado lateral, marimbou em primeiro lugar, olha o toque, cabeceou pra fora, por ali o Fabiano, o gigante vasquinho, olha o toque, abraçou por ali, o guarda da meta, rei não, segue rolando as emoções, com o Felipe, Felipe tenta partir, tenta carregar, ainda ele, faz o toque, fiado de bola, pra zumba, zumba deu um tapinho, tocou pelo meio, pinta o corte, recupera o Lucas, pra partir com ela dominada, lançamento, olha lá, é bolão, pode pintar com o Leandro, dominou na ponta direita, é o toque, pra lá, meia pedalada, deixou um pouquinho mais atrás, pra Luka, tentou limpar, pra bater no Neu, olha lá, eles vão tentando a triangulação, levantou o Naro, olha o toque, o André não achou a trajetória, diga, magrão, amorteceu, ele não teve o domínio, diga, magão do forró, quem domina por aqui é ele, Leandro, tenta sair, não bate na recuperação de Lucas, o Leandro, quando tentou dominar, ela já vinha passando a linha, Andres e Lalo, olha lá o toque, olha o Fabiano, no toque, por ali, essa bola saiu, em lateral, ela acabou, em lateral, segue rolando, olha o André, tocou, no contrapé do Lucas, recupera por ali, a fera, quem tenta partir, é o Gabir Rede, é dar um tapa na bola, por ali, o Aparoi marcou falta, meu parceiro magrão, vamos de patrocínio, bola para ele, Pedro Vitor, dominou e foi para o Balabarismo, meteu a bola no ataque, olha o Ramon, ou seja, é o Zumba, tenta partir, deixa a Dinho, olha o toque, ela explodiu na marcação, é bola rolando, é show, hein galera, é as melhores emoções do futebol, por ali, chegou o Alan, é dar um tapa nela, um toque, é do Johnny, espirou por ali, chegou junto a marcação, ele jogou fácil, dá um tapinha na bola, traz ali o menino Gabir Rede, já meteu bola para o ataque, no toque, quem domina é o Ramoncito, a entrega, no vazio, chegou junto a marcação, e mais uma vez, o lateral já foi cobrado, está valendo, está legal, olha lá, armou, cruzamento, chegou junto o ladrão, disse, o seguinte aqui é minha compadre, já recupera na moral, olha o Lucas, tenta dominar, tenta sair, ele olha, sofre a falta, o apto para e marca, magrão, vamos de patrocínio, é isso aí, é, e apoiando essa rapaziada da Lagoinha aí, que vai sem dúvida alguma, brilhando, só em estar com passaporte, com, é, esse bem mais sabido, não é brinquedo não, segue rolando, as melhores emoções, tem futebol, tá em show, olha lá, o barbito maranhão, de cabeça erguida, meteu bola no ataque, Johnny da Serra, escorou de cabeça, para entregar para o Gabir Rede, que faz o toque, é de prima, Alan, é o garoto, é o dedo do Belém, ah, diferenciado, a barriga das areias, deu tapa nela, o Gabir Rede já tentava o domínio, estica a perna, dá um tapinha nela, a bola sai, é mais um lateral, para a equipe do Arsenal, o show vai acontecendo, hein galera, a gente vai abraçando, os meninos do Vasquinho, nosso parceiro, Escafamoto, também vai registrando ali, com sua câmera exclusiva, e os meninos do Rio Verde, a galera do Grupo A, trocando ideia, dialogando, porque sabe que já estão garantidíssimo, é galera, na reta final do campeonato, olha o Alan, tenta sair da marcação, saiu do primeiro, não conseguiu sair do segundo, o Ape é a vantagem, mandou seguir, está valendo, está legal, tem bolão com o André, já olhou na moral, cruzou na área, sensacional, já despacha rápido, mas essa bola vem com o Pedro, e aí o Galvão, climatizado, é verdade, e aí o Galvão, não esquecendo, que aí sempre final, é dia 25 e 26, pai e avô, 25 e 26, aí dia 8, a gente abraça, a trajetória, que é a grande decisão, a onda o Vicente Martins, fica pequeno, para tanta gente bonita, posicionado, pé direito, levantou, ali o toque, sobrou para André, tentou arrumar no peito, por ali o camisa 21, arruma na moral, lá pela esquerda, já dá um tapa na bola, passou com uma pinção, pode pintar o cruzamento, olha o perigo, no toque, foi travado, tem a segunda pinção, o pé esquerdo explodiu, sobrou, encostou, o Alan em cima da marcação, chegou, chapelando por ali, o setor defensivo, na guia, mete a cabeça nela, lá em cima, quem sobe, quem chega, olha lá, o V falta no lance, o Ato parou e marcou, diga, magrão do forró, para que o Lucas, bola retraída, Rylan, Rylan, de qualquer maneira, tem ele, André domina, pisa na bola, tenta tramar, erga a cabeça, procura a melhor opção, bateu mais uma vez, em cima da marcação, não conseguiu tirar o suficiente, por ali fica cercado, dessa vez, bateu contra a marcação, para ficar com o lateral, já está autorizado, no peito do Lucas, a entrega feita por ali, com o André, tenta por aí, tenta escapar, tem bolão, tem show, tem bolão, tem show, olha o toque, sobrou para a negueba, arrumou na perna direita, explodiu na marcação, olha o Leandro, tenta sair, recupera na moral, só na bola Felipe, tenta partir em velocidade, faz um toque, Pedro Vito, Mauro, recupera, domina, eles que se conhecem, está valendo, tem lançamento, tem recuperação, tem Leandro, Leandro deu bobeira, Ramon, recupera a posse, Pedro Vito, o Vito domina, vai fazendo a entrega, o show vai acontecendo, lançamento de profundidade, para Fabiano, e não toca, essa bola sai pela linha de lateral, está um bolão, olha o Alan, o Alan domina, ele erga a cabeça, procura a melhor opção, vem bola na área, arrumou pelo meio, para a negueba, tentou sair, é falta nele, diga, magrão, é isso aí, galvão, uma unicada muito, caramba, por ali tem ele, tem negueba, a verdade é galera, de onde sair, é chumbo grosso, é bola difícil, se passar da barreira, é problema, jogando contra dois adversários, o guarda-meta, Rilan, o ato, olhando, observando, o sistema, ali na entrada, ou seja, no interior da grande área, vai sinalizar, vai autorizar, tem gente preparado, já está autorizado, parte, o André bateu, na trave, ela explodiu, no poste, está valendo, olha o Alain, levantou, olha lá, Luca bateu cruzado, sentou de prima, mas já tinha impedimento, magão do forró, a carreira, hein Galvão, vamos lá Galvão, segue o jogo, segue rolando, as emoções, por aqui quem domina é Fabiano, o arsenal, por uma lasquinha, não encostou-a no fundo do barbante, a sutilidade, a tranquilidade de bater na bola, ela viajou o goleirão, completamente, sem chance de chegar, olhou e ficou na torre, ele disse, vai para fora, vai garotinha, ela explodiu, na trave, alô você, torcedor amigo, que está autorizado, pé direito, bola no meio do pagode, sobrou, vai fazer, bateu, olha o toque, ela foi para fora, a entrega feita, ele trouxe ali o Mani, camisa meia dúzia, com ela dominada, já redondou a jogada, para Lucas Luca, pela ponta esquerda, na canhotinha, vem para o desembarque, vem para ela, vem com ela, vem com ela, entrou na diagonal, virou, virou legal, amorteceu Mauro, de primeiro, rolou no vazio, no toque, chegou junto a marcação, Babito, Maranhão e a Jouper, ofereceu ela para o Gaberende, que dá um tapa, ela vai quicando, e cabrinhos, abrigosamente, ela sai pela linha de lado, relata o giro do Ramon, meteu bola para Pedro Vitor, pelo meio, centraliza a jogada, procura a melhor opção, procura alguém pela direita, é bolão escorregando, tem deixadinha, tem ele, um Johnny da Serra, arruma a jogada, para a parte dele, Johnny Gavião, na perna direita, ele olha, mete bola para o campo de ataque, tem bolão escorregando, pela ponta direita, chegou junto, muita boa marcação de Babi Maranhão, ou seja, por ali chegava outro alguém, empurrando essa bola pela linha de lado, o Sione, camisa número 13, o show vai acontecendo, e você vai se ligando, magão do forró, é isso aí Galvão, jogo bom, torcida gostando do jogo, ataque um e outro, sensacional né Galvão, vamos lá, sendo, olha lá Erasmu K, um domina, meteu de pé trocado, trabalha com Felipe, Felipe tenta partir, com ela dominada, rulou para a perna, no Fernando faz um lançamento, é uma profundidade, essa bola vai quicando, subiu, ali só, domina o garotinho, pela ponta, tá legal, sai, recupera na moral, tenta o toque, essa bola sai, o lateral tá com firme, vai se ligando, a entrega feita, quem domina por ali, o tapinha na bola, erra com ele, Pedro Vito, a deixadinha, o domina por ali, é do Johnny Gavião, já olhou na moral, dá o tapinha nela, redonda jogada, traz ali o zumba, ele olha, ele pisa, ele procura, um do lado pro outro, dá um tapinha nela, traz ali o Johnny, o Johnny, tem o telão dominada, pela direita, já procurando a melhor opção, explodiu na marcação, lateral, tá lá, cabe o tiro, faltou espaço, recupera a posta de bola, negueba pra carregar, dá um tapinha nela, garotinho, faz o corta-luz, André dominou com estilo, deixou pro camisa, desce, negueba, pisa na bola, procura alguém, ninguém se aproxima, ele faz a abertura, faz a deixadinha, o toque feito com o Alan, o Alan olha, gesticula, faz a sinalização, coloca o André pra jogar lá pela ponta esquerda, faz a deixadinha pra negueba, negueba desvia a trajetória, deixando com o Mani, Alan vai dominar na perna esquerda, ele olha, ele procura, deixa um pouquinho mais atrás, com o Ancione, faz o corta-luz, babito, Maranhão, meteu bola no ataque, olha o toque, seria pro Leandro, subiu o Fernando, recupera, mandando pro campo de ataque, tem bolão escorregando o curso, fica aqui pelo setor esquerdo, com o Fabiano, o Fabiano dominou, botou no chão, a marcação implacável de curto, é pertinho, é curtinho, olha lá, tentou por dentro como o Raul X, ainda ele, Ramon, tirou o primeiro, tirou o segundo, rolou pelo meio, olha lá o Pedro Vítio, chegou fechinho, na janela a marcação, tem Fabiano aqui pelo setor esquerdo, cortou, entrou na área, vai fazer, bateu, explodiu no seu companheiro, diga, magão do Fó, é isso aí, Galvão, entrou de vez, pegou o tribo, né? Olha o toque, quem sobe, subiu o Babito Maranhão, mais uma vez, a entrega tá no peito do Fernando, o Fernando distribuiu o mal, entregou no vazio, o Babito Maranhão chegou, ou seja, o Mauro, meteu bola pro campo de ataque, olha lá o toque, o Leandro passou da linha da bola, segue rolando, olha o Filipão, Felipe com o Vítio, dominou, arredondou por ali com o Zumba, o toque sendo feito, mais uma vez, com o Pedro Vítio, o Vítio tenta projeção, tenta carregar, ele domina, tenta arrumar a jogada ali pelo meio, já procurou, encontrou o Fernando, vai pintar o cruzamento, aqui pela esquerda, arrumou na moral, levantou o segundo pau, no toque, por ali amigo, quase que ele faz contra, mais uma vez, Pedro Vítio no pé da baliza, subiu o Johnny da Serra, olha lá a recuperação, tem bolão escorregando, tem show acontecendo, pode pintar, mais um cruzamento, levantou, bola comprida, ela vai quicando, escorregando, pela linha de fundo, em tiro de meta, que pertence à equipe, Herdo Arsenal, que segue empatando, placar 0x0, tudo igual, Magão do Forró, segue rolando, as emoções, olha o Filipão, com ela dominada, levantou, Pedro Vítio chegou junto, a boa marcação do Arsenal, negueba, faz o blackout, deu bobeira, pinta por ali, a recuperação, domina Pedro Vítio, o Vítio domina, faz a abertura, Johnny Gavião, tem perde e ganha, quem vem com ela dominada, é o Lucas, dominou, girou, rolou, curtindo, no toque, houve a carga, na jogada anterior, não houve a vantagem, o ar paralisou, e marcou, diga meu parceiro, Magão do Forró, segue rolando, as melhores emoções, lançamento, ligação direta, bola comprida, ela vai escorregando por ali, ergueu o braço e aponta o centro, final do primeiro tempo, Magão do Forró, vamos de patrocínio, é isso aí galera top, final do primeiro tempo, aqui na Belice, Marana Vicente e Matias, acenal zero, Laguinha também zero, vamos começar aqui com o médio volante, o Alan, Alan, os primeiros 45 minutos, já resolvido, tudo igual zero a zero, um ponto, você vai conquistando, carimba definitivamente, o passaporte, rumo, aí sempre final do campeonato, escreva para o amigo telespectador, como é que você viu esse primeiro tempo, boa tarde. Boa tarde Galvão, foi o primeiro tempo equilibrado, a quentura hoje está, casa dos 30 e pouco grau, equipe da Laguinha qualificada, gira muita bola, nós com esse resultado, estamos se caçificando, mas nós não podemos jogar em cima do resultado, esse jogo vai ganhar, quem finalizar melhor, é jogo de detalhe, quem cometer erro, perde o jogo Galvão. Ok, valeu Alan, esse é o repórter Galvão, diretamente, é da Belice Marana, Vicente Matins, para o Brasil, o mundo, vamos que vamos né galera, através do canal Baú do Altemar, se liga com a gente. É isso aí galera, top final do primeiro tempo, tudo igual zero a zero, placar, que vai levando as duas equipes, rumo à semifinal, ou seja, Laguinha já classificada, definindo apenas, a primeira colocação do grupo, vamos começar aqui, com o bateria dele, que ficou com uma opção, mas sem dúvida alguma, é uma opção, que vem para o jogo, nesse segundo tempo, para o Francisco Valde, disse que era como você viu, esse zero a zero, nesse primeiro tempo, tomaram a bola na trave, boa tarde. Boa tarde Galvão, boa tarde a todos, é Galvão, um jogo onde a gente entra, já sabendo que nós estamos classificados, então a gente não quer se precipitar, mas também não podemos deixar, acomodar né, o time deles, criaram força, como você mesmo disse, eles conseguiram essa falta frontal, e graças a Deus, nós tivemos a sorte dela bater na trave, porque se é para dentro do gol, era gol, golaço. E aí Galvão, é jogo de duas equipes, que já vem numa rivalidade grande ali, nós já fomos eliminados, no último campeonato municipal, por essa equipe aí, do pé de pano, que não é uma equipe besta, mas agora no segundo tempo aí, a gente já conversou ali entre nós, o treinador passou as instruções, e a gente vai fazer de tudo, para sair daqui hoje, com a vitória Galvão. Ok, Francisco Valde, seu repórter Galvão, levando direto para o canal, o Baldo Altemar, se liga com a gente galera, vamos juntos. Ligadinhos, curtindo, o arco vai zerar o cronômetro, vai autorizar, e a bola vai rolar, são exatamente 17 horas, mais 6 minutinhos, na belíssima e diferenciada, baixão grande, autorize, e a bola rola, estalendo as emoções, olha o que fez o Mani, mata no peito, tentou sair da marcação, ele não toca o assistente, vai sinalizando o lateral, para a equipe, da Lagoinha, ele fez um lançamento, com as mãos galera, Alcione, domina, na moral, não quis saber do babito, não rolou para Mani, Mani deu um tapinha na trouxa, aqui o Lucas, olha o Alan, essa bola acabou picotando por ali, teve dificuldade, para amortecer, Felipe, rouba na moral, dominou o gigante, lá do Belém, tenta partir por ali, o menino André, domina o menino dos patos, olhou, tenta projeção, pesa na bola, deixou um pouquinho mais atrás, pelo meio, o tapinha na bola, a entrega feita, segue rolando, está valendo as emoções, olha o Lucas, de primeiro, tentar o toque, a entrega com ele, mais uma vez, Lucas domina pela ponta esquerda, na canhotinha, deixou o cortinho, trabalhando com o André, André toca no vazio, recupera Pedro Vito, o Vito manda essa bola, pro campo de ataque, segue rolando as emoções, Alcione, dá um tapa nela, tem bolão amigo, escorregando, tem show acontecendo, é no toque toque, dá bola no tic tac do tempo, e por ali o Alan, dá um tapinha, na alusou, a parceria, toca de lado, pra poder, o Zumba, buscar recuperação, e a gente vai abraçando, toda essa galera top, bacana do Cocal, que também vem, olha o blackout, que fez o Gabi Rede, na moral, vem no limite, extremo, era da linha de lado, essa bola foi recuperada, por ali, ela agora foi, agora foi, já está autorizado, pro Lucas, fez a entrega, o menino lá de Eugênio Barros, do Maranhão, recupera a fera, é um Pedro Vito, bota no chão, erga a cabeça, procura a melhor opção, é galera, a gente tem o apoio, a prefeitura municipal, prefeito Klebe Alves, de entrada do Tratozão, sem dúvida alguma, incentivando o esporte, está valendo, está legal, tem bola, tem escorregando, pelo setor esquerdo, chegou junto a marcação, tem perda de ganha, olha o perigo, chegou junto, pode, acaba o tiro, arrumou, ramou, perdeu a conexão, Lucas, olha lá, pintou, por ali o lançar, curtinho, e no toque, houve falta na sequência, diga, magão do forró, bola tocada em profundidade, negueba, tocou voltando, Lucas briga pela posse, essa bola vem escorregando, um pela linha de lado, lateral está confirmado, quem vem é o menino zumba, já autorizado, olha o Johnny Gavião, chegou o Alan, ele dá um tapa nela, joga pelo ali de fundo, aí escanteio, é, muchacha também vê, galera, ele quer daquela intermediária ali, de Alto das Beatas, a gente vai abraçando aquele pessoal, daquelas localidades, Paú, Alto das Beatas, Recanguela, e outros demais locais, olha o toque, ela foi pra fora, teve chance, o Johnny da Serra, diga, magão, é isso aí, Galvão, Johnny subiu sozinho, mais cabeceão pra fora, abraçar a minha galera também, da Maria da Eva, alô você, meu parceiro Claudenon, e outros demais amigos, quem se faz presente por aqui, segue rolando, olha o toque, cruzou na área, sensacional, no limite, nos braços, do Wesley, a Lagoinha, em menos de 5 minutos, chegou duas vezes, Magrão, é isso aí, Galvão, a Lagoinha aqui é a vitória, né, pra assumir a liderança, ali no primeiro lugar, né, tá indo com tudo pra cima, né, vamos lá, Galvão, abraçar aqui, é também a presença, meu parceiro Jordão, grande locutor esportivo, olha o cruzamento, sensacional, Reilão, bateu cruzado, na diagonal, por ali o menino Lucas, o goleirão abraçou as ações, e como eu ia dizendo, abraçando nosso parceiro Jordão, e outros demais locutores, do nosso município, na bola com ele, Pedro Vitor, Fernando, amorteceu, olhou, arrumou, pelo Medione, Gavião, deixou com o Johnny da Serra, arruma, pra perna direita, dá um tapa nela, acionou essa bola, não ataca o Fernando, Maurinho, dá um tapa nela, olha o Lucas, amorteceu o menino, olha lá, deu um tapa na bola, segue rolando, recupera a posse de bola, mais uma vez, Johnny da Serra, grande zagueiro, ele que anda na volante, hein galera, a meio de campo, aí se adaptou ali, no setor defensivo, e vai, sem dúvida alguma, se agigantando, por onde passa, como zagueiro central, tá valendo, tá legal, recupera a posse de bola, Fabiano deixou um pouquinho, que é o Erasmo Cali, ele dormiu no lance, quase bater a carteira dele, por ali, segue rolando, tá valendo as emoções, o torcedor, que vem na paralela, ele tá doidinho, pra ver o Barbante balançar, ele zumba, chegou junto ali, a marcação, Alain, briga pela posse, recupera na moral, tirou do primeiro, sofre falta, ou seja, fez a falta, o Abba parou e marcou, vai sinalizando por ali, o Abba, no gesto do Abba, ele acabou deixando ali, o braço, e o Abba parou e marcou, a favor do time da Lagoinha, que já com o passaporte carimbado, não quer nem saber, de ficar com a colocação, porque do outro lado, tem um bicho papão, amigo, é, tá brincando, tá pensando, que é qualquer um, que é campeão municipal, é Nanani não, foi no meio de 30, e duas equipes, olha lá, essa bola passou, sobre o gol do Wesley, por aqui a festa do esporte, que sem dúvida alguma, ver o clima e as expectativas, apoiando, incentivando, e já planejando, o próximo campeonato municipal, é, na pessoa do secretário Poliano, Osmendro, que ajuda, promover, Charlie Motts, Edson, Isa, Nora Bala, Jefferson Dayuma, entre outros, Fabiano SD, entre outros, que compõem, o grupo Secretaria do Esporte, e assim sucessivamente, com apoio, da Casa Branca, segue rolando, tá valendo, tem bolão com o Alan, o Alan deu tapa, deu curtinho, rolou pra André, André tenta devolver, pinta o corte, recupera a posse de bola, Pedro Vito, tenta trabalhar por ali, o Ramon, é a bola enfiada pra Fabiano, é lá pelo setor, centralizou no Pedro, o Gavião, olha aí o Tó, vai pintar o primeiro, entrou na área, pinta o corte por ali, diga o Magão do Forró, é isso aí, organização Cimar, segue o jogo com o Galvão, opa, amar e cuidar, é galera, gostei da frase, show de bola, escolheu bem, segue rolando, tá valendo as emoções, o tapa na bola, foi do Babo Maranhão, olha o Lucas, subiu lá em cima, trabalhou, André botou no chão, pisou na bola, inspirou a passagem de alguém, ele trama, ele fica preso na marcação, abertura, com o Mauro, tenta partir, o time do Arsenal, lançamento, olha o toque, sensacional, Rilan, fechou bem, o espaço, por ali, dominou a gorduchinha, já fez ali, entrega pra Fernando, o Fernando, que é meio campo, né galera, vai trabalhando lá pela sua lateral esquerda, mas não é lateral, é a ala, ele tá o tempo quase que tudo no ataque, tá valendo, tá legal, tem bolão, tem chute, tem Ramon, Fernando, ele domina, olha o toque, recupera a passe por ali, era ele, Alcione, saiu jogando mal, pinta o corte, olha lá, vem bola na alha, olha lá, entrega, Gabião, arrumou pro meio, chegou junto, Babinho Maranhão, quem é o menino, Gabi Reino, olha a paciência, olha a tranquilidade, quem sabe, sabe né galera, quem sabe, começa cedo, já sabendo, tapa na bola, tem abertura, tem Fernando, Fernando olha, faz o lançamento, é, mais uma, do Arsenal, no intervalo, eu estava conversando com o pretinho do Naracas Club, ele que, que dirige o time do Bastão da Lagoa, falou o seguinte, Galvão, se tiver chance, se eu estou aqui amanhã, é galera, sem dúvida alguma, está torcendo contra, o time do Arsenal, vem bolão escuregando, por ali, ergueu o instrumento, e balançou o pano, as emoções do futebol, falta marcada, a favor da equipe da Lagoinha, o show vai acontecendo, e você vai se ligando, falta já marcada, por ali, e vem bola na área, e amigas, já está autorizado, o Pedro Vitor, o Coroa levantou, ele o tocou, ele o perigo, o Wesley, sensacional, em dois tempos, ele faz a defesa do jogo, até aqui, chegou chute, na batida, aqui no tempo, as melhores emoções, acontecendo por aqui, é minha galera, tudo, o Lata, já autorizado, e já cobrado, por ali essa bola, vai escapando, mais uma vez, em arremesso manual, para a equipe, é do Arsenal, já autorizado, e cobrado, chegou o Negueba, deu um tapa nela, quem chega por ali, sofre na falta, é o André, vai se ligando, as melhores emoções, do futebol, vai acontecendo por aqui, o Luquinha dominou, olhou, balançou, tirou, cortou para dentro, tenta tirar, tirou primeiro, tenta a projeção, três vezes, para cima do Pedro Vito, e no toque, ouve, falta o parou, e marcou, é minha galera, só, e, aí, aí, agora foi, agora foi, por ali, mais uma vez, o Lucas foi para cima, do Pedro Vito, cortou para dentro, deixando a marcação, sofreu falta, olha, embora o Leandre, vem aí, meu DJ, me parece com o Lança aí, caiu a canela, caiu a canela aí, negaba a bota, já na expectativa, autorizado, pé direito, mandou direto, lá a entrega, olha o Lucas, na poxeta, para a fita, a meia bicicleta, quase que ele fazia, diga, Magão, é isso aí, Guão, puxou, né, fraca demais, o cara, não tem, vai, acontecendo, e você vai, se ligando, amigo, o Jorgeno Barros, do Maranhão, olha lá, ele ganhou mais uma, botou no chão, tenta a projeção, olha lá, um toque, na primeira, sensacional, Reilão, é galera, segue rolando, por aqui, chegou a recuperação, Domino Zuma, para lá, para cá, ele olha, meteu bola, para Fabiano, passou da linha, o Mauro recupera, faz o toque, para André, André faz ali, a entrega, olha o Caio, tenta a projeção, não toca, essa bola escorregou, pela linha e fundo, é tiro de merda, quem sobe, quem chega, tem escória, tem show acontecendo, tem bolão, tem bolão, tem show, tem bolão, tem show, Pedro Vito, domina, para cima do Negeba, o Negeba, cerca os espaços, por ali, abertura, para Ramosito, tenta por ali, a projeção, pela ponta esquerda, o Fernando, tem lá dominada, já deixou um pouquinho, mais atrás, tem ele, Felipe, olhou, tentou por ali, chegou Mauro, bate contra a marcação, rasga, Babito Maranhão, ela não toca, essa bola fica, ela não citou, ela de ataque, ainda com a equipe da Lagoinha, a Lagoinha procurando, tem blackout, para cima do Caio, o Pedro Vito, tenta partir, primeira, olha o Gabireiro, cabe o cruzamento, fez o blackout, chegou junto, Lucas, já experiente, lá do Belém, lá da Barrigo das Areias, volante, volante, caneta direita, apregou essa bola, na entrada da área, olha o perigo, chegou junto, a marcação, meu DJ, dá mais um pouquinho, de grava aí, vai, segue rolando, as emoções, aí, é nessa balada, vai acontecendo, e você vai se ligando, não tem bolão, recupera, posse de bola, Ramonzinho, dá um tapa, na abertura sensacional, é com o Fernando, lá pelo centro esquerdo, já olhou, para a perna direita, aí ele pisa na bola, tenta tramar, deixou um pouquinho, mais atrás, arruma para Ramon, Ramon entregou pelo Ney, traz o Pedro Vito, olha lá, olha lá, chegou junto, a recuperação, do Johnny da Serra, o domina, o garotinho, o Gabi Redi entregou para ele, é para Pedro Vito, Pedro Vito olhou, clareou, levantou, para Fernando, lá pela ponta esquerda, tem bolão, Felipe, Fernando, chegou junto, o Babito Maranhão, é, bola rolando, é show, minha galera, tem zagueiro, caixa duro no ataque, recupera, tem contra golpe, tem contra golpe, por ali o Negueba, não conseguiu sair, da marcação do Erasmo Galo, pintou, as quatro linhas, sabe para o pro, posicionar, o torcedor, e na abertura, por ali o goleirão pegou, segue rolando, e a gente vai agradecendo, o nome funerário, é muito parã, olha lá o Johnny, recupera, dá o tapa nela, olha o Johnny novamente, cabe o cruzamento, ele briga pela posse, chegou junto, a marcação por ali, tem bolão, tem show, tem bolão, tem show, tem deixadinha, tem André, ergueu o pano, é isso, cantei, bola na área, Wesley, olha a puxeta, o Wesley novamente, segue rolando, tem bolão com o Lucas, Lucas tenta a projeção, olha lá no toque, foi junto, a marcação, essa bola saiu, é lateral, é minha galera, mani, fez o toque, Negueba, tentou de primeira, perdeu o kick, a recuperação de Johnny Gavião, a entrega por ali, foi do Zumba, era o Pedro Vito, dá um tapinha nela, olha lá o que o Negueba fez, foi puxado, ouve falta, o alto para o Emarco, diga o Magão do Forró, coopera a posse de bola, trabalhou com o Vito, o Vito faz a enfiada de bola, chegou junto, Mani, Mani dá um tapa na bola, essa bola vai quicando pro Fernando, passou da linha, voltou pra aí, foi o Oscar, já dominou, Mauro, fez ali a falta, o Aparalho, Emarco, favorecendo o time da Lagoinha, Mordial, tem bolão escorregando, Gabi Reire, pegou mal na bola, Mani, já dominou, olhou, tramou a jogada com o Alan, a experiência, a categoria, tapa na bola, chegou junto, o Pedro Vito, dá um tapa, tá valendo, tá legal, ela vai quicando, vai escapando, e por ali, essa bola saiu, em tiro de merda, um, me parece que é o Johnny, é Johnny, Gavião, porque voa muito, né Magão, é pedrador, muito, voar, não sei se voa não, agora joga muito, é um, vai pintar também no Arsenal, Fabiano foi embora, vem aí o baterreto, Francivaldo, a experiência, no ataque, o show vai acontecendo, hein galera, portanto, no Arsenal, tá se preparando o Léo, camisa número 11, o Alan, deu um tapa na bola, por ali houve irregularidade, o Adam paradinha, pra ver o que realmente aconteceu, por ali, vai entrando o Léo, vai indo embora aí, o Negueba, e o Sobri, e outro membro da família, que é o Bruno, segue rolando, olha lá a entrega, Pedro Vitor, centro domínio, marcação de mania, Lucas Silva, já deu o primeiro tapa na bola, ele vai tentar municiar o ataque, ele vai tentar municiar o ataque, Lucas Silva, camisa 10, por ali houve falta, parou e marcou o árbitro, na primeira do Léo, ele já passou o rodo, o show vai acontecendo, e você vai se ligando, olha o toque, Lucas Silva, briga pela posse, a recuperação lá do outro lado, é camisa 11, contra camisa 11, vira por ali, o Léo desviota, tocou, dá um tapa, passou, dominou, marcação por ali, é do Johnny, abertura, pode pintar um bolão, arrumou pra boa, olha lá a entrega, rolou, vem cruzamento, dominou o Lucas, levantou, fechadinho, pintou o cabeçalho, olha o gol, olha o gol, 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 é do Arsenal, é gol de André, Lucas buscou o fundo, cruzou na área, pra André escorar pro fundo, um do barbante, está lá, lá dentro, abertura do marcador, abriu-se o marcador por aqui, e lembrando que quando terminar em baixão grande, a gente embarca pra Kunduru, vamos tocar fogo no pavinho, também no Kunduru, quando terminar por aqui, estou sabendo que o fogo lá está baixinho, eu quero saber só quando terminar aqui, o que vamos fazer por lá, vamos tocar fogo no pavinho, fazer também a competição diferenciada, no toque essa bola foi pela linha, é tiro de meta, que pertence a equipe, perdoar-se não, tem bola pra escorregar galera, diga lá magrão, recuperação do lucro, olhou, clareou, bateu, ela passou perto no golpe de vista, do guarda-meta, o tiro de meta está confirmado, estou dizendo pra você, um time que tem menos de dois anos, de existência, apenas dois anos, duas temporadas no municipal, e mais alguns campeonatos paralelos, chegou na final do campo do Ilho, e outras demais joias, do futebol da região, está valendo, vem bola na área, ela vai quicando, e caprichosamente, ela escapa, é lateral, o arsenal do pé de pano, vai ocupando a primeira colocação do grupo, é amigo, se persistir assim, está indo a sete, do outro lado a Lagoinha, vai ficando com seis, e se terminar desse jeito aí, que eu não acredito que termina, porque vem bola na área, pode pintar um bolão, olha o toque, vai acompanhando por aqui a trajetória, olha, para ficar com o lateral, a equipe do arsenal, diga magrão, vamos de patrocínio magrão, está rolando, é show minha galera, como eu costumo dizer, aqui é para sacudir, é para balançar as estruturas, deixa eu abraçar aqui, Bil Pinto, Edson Pinto, é, parece dupla sertaneio né galera, Bil Pinto e Edson Pinto, também nos contemplando com a presença, grande pinduca, minha galera do baixão dos Leocard, minha galera de baixão da Lagoa, eu quero abraçar todos vocês, também de baixão grande, olha lá, com pouco bate e rede, não deixou tudo igual, dormiram na baliza, está valendo, olha o toque, tem lançamento, quem sobe, quem chega, recupera a posse de bola, Pedro Vito, o tapinha na bola por ali, recuperação de ferro dele, fazendo a entrega por ali, o Felipe, o tapinha na bola, olha lá, balançou a trajetória, o zumba, Pedro Vito, essa bola espalhou demais, quem chega primeiro é o André, dá o tapa nela, mas deu demais, ela passou pela nida de lá, é você ligado, é as emoções do futebol, vai acontecendo e você vai se ligando, segue rolando as emoções, Gabirente, recupera a posse de bola por ali, vai acontecendo e você vai se ligando, bola retraída, Erasmo Carlos, domina, dá um tapa nela, arredondou por ali com ele, Bruno Cipó, na segunda dele, Felipe, faz o toque, tenta sair da marcação por ali, era ele, era o zumba, essa bola batia em cima da marcação, a sobra por ali é do Pedro Vito, tentou municiar o ataque, seria pra Ramo, e no toque, chegou chuto por ali o maninho, não é de hoje que eu despaciei, de o Francisco que tinha colocado esse menino na base do profissional, e ela falou o seguinte, meu filho vai ser doutor, vai jogar um amadorzinho aqui e acolá, que eu sei que sabe, quando sabe, sabe galera, quando sabe dá pra ver, segue rolando as emoções, Bruno Cipó, ela deixou um pouquinho mais atrás, olha lá, ela dava impressão que ele ia pregar o pombo nela, ele encheu o pé, Lucas Seu, vem pro balabarismo, vem pra inteligência, arrumou, disparou, olha o toque pra fora, bola na área, subiu, o diferenciado Mauro, tá falando, mais bola na área, André, tem sobra, ela domina por ali, olha o toque pro Luca, mano a mano, ele é perigoso, vai partir, aqui pela esquerda, arrumou, entregou pelo meio, olha lá, tocou por dentro, vai pintar um bolão, tirou no primeiro, bateu, emendou pra, no toque, essa bola ficou nas mãos do Rei Lã, era uma bola tão alta hein galera, que acabou, aterrissando de uma vez, costumo dizer, aqui é mais gostoso, recupera a posse, tá valendo, tá legal, Alan, na experiência, na raça, na moral, deixa o curtinho, trabalha com o Caio, o Caio olha, trama jogada, deixa o curtinho, vai gastando o tempo, de pé em pé, deixou um pouquinho mais atrás, Bab Maranhão, encheu o pé, abertura pra Mauro, apregou ela no terreno, meteu bola em profundidade, pela direita, vai pintar o cruzamento, chegou junto, a marcação, fez a parede, é apenas, tiro de meta, que pertence à equipe, é da Lagoinha, eu quero agradecer, em nome da funerária, multi Paran, ao lado do hospital municipal, São Domingo do Maranhão, e assim vai né galera, é top amigo, é show, isso é futebol, olha o zumba, tenta partir, é o zumba galera, mas nem aquela dança não, é a fera, lá dos bancos, por aqui pintou, falta, o ato paralisou, e marcou, magão do forró, resultado parcial, o arsenal, vai se livrando do gigante, por enquanto, segue rolando, tem bola escorregando, olha o Lucas, ele é perigoso, cortou pra dentro, arrumou, traz ali o Caio, o Caio olha, procura a melhor opção, traz o Mauro, o Mauro olha, preparou o cruzamento, levantou pro Lucas, era no toque, gabirete, deu bobeira, olha lá, recuperação do André, Lucas, domina, balança, deixou o primeiro, arrumou, disparou direto, o Reilão, dominam, o guarda-meta da Lagoinha, o futebol, ele é dramático, hein galera, ele é um tanto, olha lá, quase atrapalhavam por ali, o Alan, quem faz parte da Secretaria do Esporte, olha lá, entrega, Alan, volante, volante, conhece os espaços, e entrega um punhado de experiência, como diz a galera, aí tem também o apoio da Prefeitura Municipal, Prefeito, Cléber Alves de Andrade, o Tratorzão, sem dúvida alguma, incentivando, por ali essa bola vai escorregar na lateral, K maiúsculo, diga-se de passagem, olha lá, poupou, do Arsenal, o goleirão que saiu jogando quase como o Líbero, e aí galera, se perde ali é problema, é uma posição que não se pode errar, segue rolando, tá valendo, olha o toque, olha o Caio, botou na frente, pinta o corte, chegou o Vitor, o Vitor deixou um pouquinho mais atrás, traz ali o zagueirão, Erasmo Carlos, o tapinha na bola foi com o Edione, o Johnny, o Johnny da Serra, olhou e fez grande abertura, olha lá, desenvoltura do Mauro, passou como opção, olhou, preparou o cruzamento, olha o toque, levantou na área, olha o Lúcio, subiu, quase que no terceiro andar por ali, e chegou junto, chegou bem a marcação, os caras diziam pra mim o seguinte, Galvão, esse menino tem impulsão muito grande, olha o Alan, recupera, era no peito, manda pro campo de ataque, essa bola vai quicando, vai tentar o domínio, tá valendo, tá legal, tem bolão, olha lá, entrega no toque, ela foi mal passar, faltou capricho, era na hora de entregar, tá valendo, Lucas Silva, diferenciado, dá o tapa nela, arrumou na boa, pra Felipe, olha lá, é bolão, bate rei, dominou, olhou, clareou, meteu por dentro, Lucas Silva, tentou, apregou o pomo no toque, a gente tira do papel, eu coloco na memória e tchau, tá valendo, maninho, espera a bola escorregar, o lateral tá confirmado, o show vai acontecendo, a bola vai escapando, vai acontecendo, hein, minha galera, vai acontecendo, as últimas valsas no ponteiro do árbitro, por aqui meu parceiro João Domingo, também vem, Samuel Oliveira, Adão, Naldinho, Rogério Andrade, olha lá, pode pintar, arrumou, pisou na bola, girou, Lucas Silva, ele é inteligente, pintou o corte, maninho, olha o Lúcio, tenta partir, vai dar o tapa, já botou na frente, olha lá a projeção, faz o blackout, passa a marcação, por aqui meu parceiro Juninho, deixa eu mandar um oi pro meu parceiro Belezinha, que tá em algum lugar por aí, alô você meu parceiro Belezinha, que se liga também nas emoções do futebol, Zumba tenta o domínio, chegou junto, Babito Maranhão, vamos ver quem vem, me parece com o Raimson, com o número 16, vem também o Júnior, com o número 17, pode pintar, vai tentar alguma coisa na área, olha o tocando o cabeceio, pintou, vai fazer, chegou junto por ali, domina as ações o Wellington, o Wesley mais uma vez foi deficiante, Magrão, tem que jogar algo do tipo, segue rolando as emoções, o show vai acontecendo, você vai se ligando, e vai sem dúvida alguma, daqui a pouquinho subir o acréscimo, vai subir o acréscimo daqui a pouco, cinco minutos e já está rolando, cinco minutos, já está rolando os cinco, são mais, menos de cinco voltas no ponteiro, e por ali, o ato parou e marcou, Diga Magrão, falou você torcedor amigo, que se liga nas melhores emoções, do melhor futebol da atualidade, o velho Neta com sorte, larga hein galera, vem bola na área, pode pintar o gol de empate, Lucas Silva posicionado, autorizado, vai partir, bateu, gol, é de Lucas Silva, para Lagoinha, na bola parada, ele foi magistral, é galera, Magrão, em termos que seguir, ninguém mexe Magrão, e o goleiro sentiu, goleiro machucado, bate, está na re, valem, na reta final do grande confronto, é galera, treinador pé de pano, foi lá, tirou a estrutura do time, na sequência, tomou o gol, segue rolando, está valendo, o Bap Maranhão, Wesley, já olhou e fez ali a entrega, tenta partir com ela, dominada por ali maninho, olha o Lucas, pisa na bola, tenta tramar, bola retraída, e bem retraída, olha o goleirão, meteu bola para o ataque, quem sobe é o Vitor, olha lá a entrega, está valendo, está legal, olha lá, o tapinha na bola, bate, domina, arruma a jogada, deixou um pouquinho mais atrás, Pedro Vitor, olhou, preparou, engatilou, deixou um pouquinho mais atrás, traz o Filipão, Filipão domina, na direita, tenta projeção, aqui pela ponta, olha lá a entrega, vai pintar o cruzamento, tentou, chegou junto, para recuperar, saluquinha, ele é bom no ataque, é bom no design, é bom em todos os setores do campo, galera, olha lá a entrega, recupera a posse de bola, Pedro Vitor, bola tocada, quem domina o Lucas Silva, vem pro balabarismo, pé na bola, para na frente, tapinha na bola, olha o toque, ergueu o instrumento, o Júnior estava impedido, diga magão do forró, goa meu, é as emoções, do campeonato em baixão grande, é mais uma edição, olha o toque, zagueirão Erasmo, raro moro, petaro moro, ergueu o braço, do centro, fim de papo, aqui na Beliço Marana, tudo igual, um a um, é minha galera, lá na Lagoa do Ouro, simples, agora vamos pro papo, vai lá, é isso aí galera, top, vamos lá aqui com o craque do jogo, o Lucas, Lucas satisfação de vir a baixão grande, de arrebentar, levar essa placa, esse troféu de craque do jogo, boa noite, boa noite, isso aí é a equipe, a equipe se confortou bem no jogo, fez um grande jogo, onde as duas equipes jogaram de igual para igual, fizemos gol, saímos na frente, mas infelizmente no lanceiro de bobeira, a gente pegou empate, mas é assim, nem sempre o time que joga bem, vence, e com empate, a gente se classifica, é isso aí, vamos pro próximo jogo. Valeu Lucas, esse é o Repórter Galvão, levando direto pro canal, o Baldo Altemar e Tampa, e o canal Esporte da Hora, com as parceiras CAF, se liga com a gente galera. É isso aí minha galera, final do grande confronto, vamos conversar aqui com ele, o herói do empate galera, Lucas Silva, na bola parada, foi magistral, Lucas, a satisfação de fazer o gol, o gol que valeu, sem dúvida alguma, a primeira colocação do grupo, que sem dúvida alguma, não vou dizer que vai pegar um time menos, é um time mais fraco, mas um menos badalado, escapar do Vasquim, é sempre uma boa ideia, numa semifinal, boa noite, descreve pra galera. Boa noite Galvão, primeiramente agradecer a Deus, a gente não saiu com resultado positivo, mas saiu com um grande, um grande resultado, que era um empate, a gente tentou classificar em primeiro, e conseguimos, objetivo concluído, agradecer primeiramente a Deus, no finalzinho do jogo, teve uma bola parada, acabei acertando um belo chute, e como você falou, a gente acabou classificando em primeiro, vamos pegar, se não me engano, o Rio Verde, é um grande time, molecada nova, que vem fazendo um bom campeonato também, é claro que a gente não vai pegar o Vasquim, é um time, como todo mundo sabe, um dos grandes da cidade, é sempre bom estar tentando evitar jogar assim, com um time grande, mas, time que quer ser campeão, acho que não tem de escolher time, o que vem, a gente vai tentar bater de frente, a gente tem um time muito bom, muito qualificado, jogadores muito desrodados, muito experientes, o próprio Iô com 42 anos, o Batir com 46, e vem a molecada mais nova, então, a gente tem um time para competir de igual para igual, seja o Vasquim, seja o Rio Verde, é claro que existe o respeito, mas tenho certeza que a gente acabou fazendo uma boa equipe, o nosso grande objetivo agora, é tentar mais uma classificação dentro da competição, então, é só agradecer a Deus pela vitória, agora é só comemorar aí. Ok, valeu Lucas Silva, esse é o Repórter Galvão, mandando direto para o canal Esporte da Hora, com o nosso parceiro Escafa, e para o baú do Altemar, com o Altemar, um abraço a todos, eu vou ficando por aqui, prometendo voltar em outra oportunidade, se o criador maior, permitir, um abraço, vem galera, tamo junto!